Ontem nós mostramos a triste história dessa família aqui no programa. Cadê as imagens? Lembram dessa bebezinha? Pois é. Foi um incêndio que acabou atingindo a casa e o menininho de apenas 5 anos morreu. Ele ainda ficou soterrado depois que o imóvel desabou, meu povo. A mãe conseguiu salvar apenas o filho mais novo, o outro bebezinho. Uma cena, uma imagem, uma história que eu, se pudesse, não gostaria de saber o final. Porque ele é cruel demais. Principalmente com a família e com todos nós que temos filhos. E com todos vocês que amam o próximo. Uma reportagem que eu trago agora. Narra tudo. Mostra tudo. Explica como foi essa tragédia. Pão na máquina pra mim, vamos lá. Nas mãos do avô, as marcas de quem enfrentou o fogo para tentar salvar o neto. Mas infelizmente, o garoto Israel Filho acabou não resistindo. E morreu antes da ajuda chegar. Eu tentei, fui o possível quebecano, entendeu? Devegui a energia, tudinho. Mas não tive jeito. Eu gritando por ele, Israel, Israel, meu neto. Eu vou dizer, você está, meu filho. E ele já não responde? E ele não respondia mais. O pai havia saído de casa e já estava trabalhando quando recebeu a notícia da tragédia. Quando eu estava no serviço, meu pai chegou lá desesperado, todo torrado, todo preto. Me dito pra eu ter calma. Me dito pra eu ter paciência. Porque o negócio estava feio aqui em casa. Quando eu cheguei aqui, estava cheio de bombeiros, cheio de polícia. A casa tinha pegado fogo. E ninguém sabia o paralelo do meu filho. O menino estava em casa com a mãe e o irmão de apenas três anos. O imóvel fica no bairro Valentina de Figueiredo, na zona sul de João Pessoa. Inicialmente, acreditava-se que as chamas teriam começado pelo fogão, onde a dona de casa preparava o café da manhã das crianças. Depois que o incêndio foi controlado, uma equipe da perícia científica foi acionada. Aqui no local, eles constataram que as chamas não teriam começado na cozinha, e sim no quarto do casal, após um curto circuito. Foi observado que toda a fiação da residência encontrou-se totalmente aparente. Então, essa possibilidade de ter sido iniciado no fogão é um pouco descartado. Por quê? Porque existe produto feito como cuscuz e o fogão totalmente intacto, juntamente com o bujão de gás. A mãe e o irmão de Israel foram socorridos com ferimentos leves para o hospital de emergência e trauma. O corpo de Israel só foi encontrado depois que as chamas na casa foram apagadas.